De acordo com o Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO, o registro do óbito será lavrado pelo Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais da circunscrição do lugar do falecimento ou da residência do morto, quando ocorrer em local diverso do seu domicílio, em vista de atestado firmado por médico ou por quatro testemunhas que tiverem presenciado a morte. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 692. O registro do óbito será lavrado pelo Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais da circunscrição do lugar do falecimento ou da residência do morto, quando ocorrer em local diverso do seu domicílio, em vista de atestado firmado por médico ou por dois pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte.